Pimenta 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 ig ketchup Reste Ao quase Saí de arder, dei um piscinho pra ela, ela me respondeu. Convidei pro samba chula lá na Pitengueira, com Zeca Afonso e Zé de Lenin, ela outra encorre por cima da linha. Ela sorriu, me passou um rabo de olho e depois saiu, o corpo dela tinha um morro, ai meu Deus, que molho. Eu chamei ela pra morar na minha casa amarela, lá da janela, dá pra ver o mar. Tem uma rede na baranda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, 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 na rede balançar. Tem uma rede na baranda que é pra gente namorar, namorar, namorar. Namorar, 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 na rede balançar. Namorar, 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 namorar. Namorar, 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 namorar. Namorar, 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 namorar. Namorar, 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 namorar. Namorar, 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 namorar. Obrigado.